Não pago mais caro, agora eu só faço assim, ó, massa de pastel, essa redondinha, vou tirar aqui do plástico, deixar em cima aqui da minha tábua, pra vocês entenderem direitinho como é que tem que fazer, já tirei várias, ó, boa opção, hein, fim de semana chegando, happy hour, super delicinha, prático, pronto em poucos minutos. Tirou o plástico, eu tenho aqui, ó, é, requeijão, tá? Então eu vou passar o requeijão, passa aqui, ó, ó, bem fácil, tá? Bem facinho, eu tô passando com uma espátula, ó que legal, show, belezinha? Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer, vamos colocar aqui no meio o recheio de sua preferência, ó, a sugestão que eu estou dando é presunto com queijo. Mas é aquilo, né? Vem que você tem aí na geladeira, vem aqui, Diego, que eu tô meio fora de ordem aqui, você deve tá me odiando, né? O cinegrafista pira presunto, vou colocar também aqui queijo, mozzarella, ó, assim, não é uma pizzinha, vocês devem estar achando que é uma pizzinha? Não, vocês acham que eu vou trazer o óbvio aqui pra vocês? Nunca! E agora pra fechar, como é que é? É o seguinte, ó, você vem aqui, isso aqui eu já tinha passado antes, vem, dobra aqui, tá? Aí você traz essa partinha aqui também, ó, dobrou, ok? Deu uma encostadinha aqui, vira aqui, ó, colou, percebeu que colou, puxou o plástico e aí vem com o plástico nessa, ó, se não tiver o plástico é só puxar a massa e vai também. Percebeu que dobrou, tirou o plástico, vamos fazer mais uma? Ó, de novo, trouxe pra cá, acomodou, puxou o plástico, trouxe pra cá, acomodou, colou uma massa na outra, puxou o plástico, ó, virou, assobiou, deu certo. Fechou? Olha que gracinha! Fácil, hein? Gostosinho, trabalhinho gostosinho de fazer. E foi, essa aqui você vai fazer o seguinte, você pega o doce de leite, ou uma geleia, ou um brigadeiro, tá? Passa aqui, senão nem, não precisa, tá? Mas eu tinha aqui na minha geladeira, ó, vamos colocar a banana aqui na meiotinha, vou pegar uma foto. Ó, banana se quiser põe canela, se quiser põe aí uma outra fruta, morango solta bastante água, não recomendo, tá? Aí, ó, eu não sou besta, se é besta, eu não sou besta, vou colocar logo no chocolate. E a mesma coisa, a gente dobra, só que esse aqui colou na bancada, a gente dobra, vem, apertou, tá? E fechou, tá? Aí, desse ladinho aqui, ó, aí depois você dá uma endelezada, tá? Dá uma... Vamos passar a gema, aqui, ó, pincel a gema, essa é a minha doce, esse é o salgado. Aí a gente vai levar onde? Na air fryer ou no forno, tá? Os dois dão certo. Air fryer, gente, é 5 minutos. 5 minutos, 180 graus, 170, tá? Ó, eu vou colocar aqui a de banana, essa aqui. Aí eu posso polvilhar aqui canela com açúcar, pensa, tudo na vida, né? E essa salgada, na salgada eu vou polvilhar um pouquinho de orégano. Você pode polvilhar também parmesão, tá? Ou não necessariamente precisa polvilhar, é uma sugestão. Certo? Então vamos colocar aqui. Deixa a air fryer pré-aquecida, 180 graus. Aí depois, quando você... 5 minutinhos, você pré-aquece, 180 graus, por 5 minutinhos. A hora que for colocar pra assar, deixa uns 170, fica de olho. Dá uns 8 minutos no máximo, não precisa virar, tá? Ó, aqui, cadê? Ah, o orégano, vamos lá. Eu tô juntando, eu coloquei o salgado com o doce na mesma air fryer, porque é de boa, tá? Não solta cheiro, então super tranquilo. Levou pra air fryer, deixou o tempinho lá até ficar douradinho. E agora chegou o momento de vocês verem como é que ficou. Ai, querem ver? Eu tenho uma pronta aqui, ó. Tcharam! Lindo! Maravilhoso! Agora eu vou comer isso. Gente, sabe o que isso aqui parece? A doce parece uma tortinha, não é que tá mais. Melhor ainda. Ó, olha... Não, gente, olha que graça que fica. Olha, que graça. E aí eu vou comer um. Vou pegar essa aqui, deu uma leve... Se ela abriu é porque o quê? É porque tá muito recheada. Ixi, eu coloquei uma mão. Ah! Ai, Diego! Peraí. Ai, meu Deus. Ai, que delícia, ó. Uh! Gente, olha isso. Folhadinha. Ai! Hum! Leite! Hum! Bom demais. Pegar a bolsa. Ó. Quer uma fatinha, Câncer? Uhum. É que eu quis abrir... Ah, tá aqui, gata. Tem aí? Eu quis abrir com a mão. Eu queria fazer o queijo puxante, entendeu? A gente solta aqui por vocês. Ó, olha isso. Mesmo até do McDonald's, hein? Hum! Mais saudável, né, Câncer? É, mais saudável. Ó! Tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan! Fala sério! Se não é a perfeição! Olha que delícia, gente! Vou abrir agora uma dessa aqui, ó. Na faquinha. Ó! Ó, que linda! Tchan, tchan! Então é isso, gente. A dica de hoje é fazer com a massa de pastel um joelho. Quem conhece aí o joelho? Aquele salgadinho chamado joelho? Compra lá na padaria. Ó, facinho. Não sabe mais gastar dinheiro à toa. Faz você mesmo. Beijos, não esquece, compartilha, comenta, faz tudo aí que vocês ajudam, gente. Beijos, obrigada! Tchau!